E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui dentro do Renegade, em frente a casa da Jararaca Naquele jeito lá né, dentro do carro, pensando, esperando ali a encrenca sair, escutar aqui o barulho da água Respondendo aqui vocês Será que essa bateria do flash está descarregada? E tal, coloquei a câmera aqui da GoPro em 4K30, estava respondendo vocês, parece que vocês não gostaram muito do microfone Eu achei a voz mais fina, mais aguda, tirou o vento, eu acho que vocês não gostaram porque vocês não viram o vento Se eu tirar a case de volta, primeiro, gastei à toa né, se eu tirar, enfim, posso usar talvez só quando for andar de moto E olha que ela está me dando o trabalho, para tirar a bateria, para tirar as coisas, mas eu estou gostando dela né Aí não vou ter mais como colocar o flash, eu posso tirar esse negocinho aqui fora né, e andar só com ela no bolso e clarear assim mesmo Deixa eu carregar ela aqui nesse cabo, eu tinha carregado ela, eu acho Impressionante como o 4K30 clareia muito, a 60 escurece tudo, nos telefones não é assim não Aí se eu tirar a case, eu vou andar com ela aqui só na mão, tira esse aqui fora, é enroscado né, esse negocinho aqui ó Olha aí que show, muito bom o flash Enfim, eu acho que eu vou, eu pensei em tirar, mas fica até menor para a minha câmera e fácil de tirar a bateria Mas eu acho que vocês não estão gostando, porque vocês não estão vendo mais o vento né Eu vou fazer um, um outro comparativo, vou gravar ali, um minuto com microfone, um minuto sem Aí um minuto com microfone, o vídeo de 10 minutos né, talvez de moto, anda ali 3 minutos de moto, 3 minutos com, 3 minutos sem né E ó galera, eu parei aqui a, parei aqui o pneu perto, onde eu, onde eu furei o pneu aqui a primeira vez, ó, tá bem pertinho ó Cadê? Olha aí Tá bem pertinho viu Essa luzinha aqui do meio é muito ruim viu pessoal Por outro lado ela remete Ela remete esses Ó as marcas da Da bicha da GoPro Tá vendo aí as rodinhas Por outro lado ela remete Esse estilo de De selva né Essa luzinha ser pequena, ser pouca Ó Esse cabinho aqui me serviu tanto já Foi de um De um fone da Samsung que eu vendi Vendi a Iafa Do Reneguei de branco Aí eu fiquei com o cabo Já carreguei tanta coisa nele aí Bom galera É mais um vídeo sem assunto mesmo Mostrar vocês ao vivo Embaçando aí total Impressionante né galera Como não anda inseto aqui Tem uns insetos já Acho que a câmera não vai pegar Tem uns inseto Como é que pode né Muito boa a lanterna Olha como é que fica Aí tem quatro forças Tem a piscando A força um Dois Três Quatro Força dois é ótima Nesse caso aqui né Reneguei de galera Cinquenta e cinco Quatro Dois Quatro Né Cinquenta e cinco Quatro Dois Quatro E aqui que eu falo Aquela situação galera Quando elas Eu tô aqui Não tá chovendo Elas sentem aqui na calçada Né Eu fico aqui ó Na rádio Quando não tá chovendo né Elas colocam As duas cadeiras Aí tem aquela função lá Que Por exemplo Ó Deixa eu só fazer aqui de novo Aquela questão lá Do brilho de tela né Por exemplo Eu chego da rua Caso ela tá regulada no máximo Ou caso Eu feche primeiro o farol Aí eu vou fechar o carro agora ó Cheguei da rua né Botamos as cadeiras aqui Imagina aí ó Cheguei da rua Coloco as cadeiras Aí eu vim Fechei o carro ó Aí tá vendo ó Fica incomodando Entendeu Fica muito forte aqui na gente A A iluminação ó Mas se eu abrir a chave Aí eu abro a luz Como de noite Eu já uso assim Na minha luz Ou se eu quiser baixar toda Ó Aumentar toda Baixar toda Aí se eu fechar a chave Do jeito que tá aqui ó Tá vendo ó Memorizou esse Mesmo eu acendendo a luz Aqui fora Tá vendo Achei muito legal Essa ideia Talvez nem eles Tenham percebido isso As pessoas que Fabricaram lá né Aí tá aí ó Fica aqui ouvindo som Na tela mínima Entendeu Não fica incomodando Aí fica aqui Até umas horas ó Brilho mínimo Ninguém nem vê Que eu tô aqui dentro Aí se eu quiser alto Ó Abre E fecha Como o farol lá Tá fechado Agora eu abri né Ó Abre e fecha Ele memoriza A última né Se eu abrir E regular mais pro meio Tá aqui todo ó Quero só a metade Aí se eu fechar Ó Memorizou A última posição Que eu deixei o farol alto Entendeu No S10 eu acho Que não faz isso Nem fechando Nem de jeito nenhum Se eu fechar a chave Eu acho que é brilho máximo Olha aí as Rodelas né Que a gente nem vê No dia a dia Eu tenho uma curiosidade Pra incrementar o vídeo Também Já tá com 7 minutos O ar é O ar é duas zonas Por exemplo Eu quero botar no vidro Deixa eu ligar a lanterna aqui No mesmo Pronto Fica aí lanterna Tá aí É aqui ó Eu quero colocar no Desembaçador né Vou botar aqui no 1 Agora quero saber se a Vou botar no quente Só do meu lado né Tá no máximo Só o meu lado Não é lá fora Tô limpando aqui Quero saber se funciona Dos dois lados Esquentando só o meu lado né Deixa eu ligar o carro né Como o ar não tá ligado Faltar no quente do meu lado E no frio do outro lado Começou Pegou dos dois lados Ah Tirei minha curiosidade Não precisa eu esquentar aqui O outro lado ó Pra Claro que deve ser melhor né Ó Desembaçou os dois lados Ah Eu tinha essa curiosidade aí ó Agora sim Desembaçou o total Pronto Parece mágica né Áudio desativado Cinquenta e cinco Já falei né Quatro meia dois Cinquenta e cinco e meio Pessoal Nunca rodei tudo isso Ontem eu saí com a Trailblazer viu Eu dirigia Vou esperar o vidro aqui Embaçar novamente E esse carro aqui também Eu vivo hoje E E E E não quero me desfazer desse né Eu tenho que segurar também Vixe A chave caiu aqui dentro Foi outro ponto negativo agora Tem que descer do carro E pegar lá ó Eu fiz esse ponto negativo Não entra nem a pau a mão aqui Eu fiz esse ponto negativo Quando Nossa Não entra não a mão viu Eu tenho um vídeo aí Oito coisas positivas E oito coisas negativas Não entra nem a pau pessoal Seis horas e meia depois Esse pente aqui Olha Perdi o unhex agora Já pensou Não sai nem a pau galera Você tem que Você tem que botar ele Todo pra frente Ou pra trás Bater muito Se abaixar ali dentro Por trás Ele é praticamente duro aqui ó Não entra nem a pau É um grande ponto negativo Que eu tinha feito um vídeo uma vez Isso aqui é muito legal É isso galera Não vou me repetir mais né Não sei se o vídeo vocês gostam A mulher fica enchendo tridente aqui dentro do carro Colocar tudo pra trás Ah deu melhor Pelo menos o unhex que eu vou pegar ó Repetir de novo Esse carro aqui é como se fosse o quarto da gente Pelo menos né Dá vontade de ficar dentro Não sei o que é isso Não sei explicar Se esse carro é bom Se tem as minhas coisas aqui Se é por isso Não sei Eu fico aqui dentro Aqui eu durmo Não sei explicar Se é o nosso carro fofo Se é porque tem tudo Não sei se o banco é bom Era pra ser ruim Porque ele é duro Não tem abas né Não sei o que é gente Muito bom o carro E mostrei aí a função da tela né Quando você fecha o farol Ele fica baixo E mostramos esse perreco aí Vou brigar pra tirar essa chave aí de dentro É a cinta da cabeça O doutor ia lavar ele Mas eu disse que ia fazer uma trilha Porque ele tá aí sujo né Ele pesca, joga, tênis Sei lá Todo esportista né Eu disse não precisa não Que eu vou fazer uma trilha E eu tenho um lava jato Ele entregou o tanque cheio Rodou uns 300km Tiramos a dúvida aí Do desembaçador né Basta que o meu lado mesmo Já embaçou de novo Gosto de ficar assim Não vou desembaçar não Tá aí a sirene ó Uma função legal Se você quiser Abra o portão Pega o papel ali ó Imagina que ela tá aqui no portão Eu acho que lá de dentro ela escuta Bora encrenca Vamos embora Aí lá fora sai né Uma função muito legal A principal função é essa Que é pra ser usada né Imagina a chuva bem grossa Torando mesmo Aí você Claro que não sei nem se dá pra ouvir né Dependendo da posição também Eu coloquei lá pra baixo né Colocasse pra cima Ou de lado assim Eu acho que Colocasse de lado daria certo Vou tirar a case E vou fazer Um vídeo de Como eu disse né 3 minutos andando de moto 3 com 3 sem Enfim Vou fazer um vídeo bem teste Aí vocês vão dizer se Se realmente presta Ou não Eu acho que vocês estão assistindo Sem o vento Aí Estão achando Eu achei fino né Afinou o áudio Não sei se abafou Ou afinou Aí vocês não estão vendo Como seria ruim Sem o microfone Não teve um teste Melhor né Um vídeo bem feito Aí eu acho que é por isso Que vocês não estão vendo Porque se tivesse 100 Estava aquele Estava assim ó Dava pra acertar agora né Ó Pra finalizar o vídeo Com o microfone Agora eu vou dar um pausa aqui Tirar ele Com e sem agora Agora galera Sem microfone Estou estranhando Que sumiu aquela Tem uma listrinha verde Aqui embaixo Aqui na minha tela né Muito legal Que mostra o áudio Quando eu falo Ele pula né Aí ó Sem microfone Olha o áudio O vento Que fica menorzinho A câmera aí Gostosa fica viu Lembrando que a GoPro Já tem um Um negócio automático De redutor de vento né Lembrando a vocês Que ela tem Eu boto o automático Ou sem Ou com né Quando ela percebe o vento Ela automaticamente Ela bafa E agora Pra piorar Ou melhorar o vídeo Vou gravar com o iPhone Agora mais um trechinho Aí galera Com o microfone agora Levando o vento Deve estar instalando Tudo aí ó Câmera do iPhone Agora é bom viu galera Segurar um telefone Assim Se não fosse o pessoal Aquela questão Da descrição né E tal Depois eu vejo aí Um próximo Ser o Pro pequeno mesmo Aí vem bateria Temperatura E tal E de cor né Talvez Aquele lilás né O preto Sou fã de branco Pra mim não esquenta E é bonito Mas a tinta branca Em carro Eu tô percebendo Que é difícil de cuidar Também viu Tô lavando os carrinhos Brancos Tem aquelas crostas Amarelas de árvores Tem pontinhos De mosca E asfalto Nem se fala Se pegar aquele piche Aqui tá cheio E no meu carro Você nem vê né A vantagem do preto é essa Tendo a vitrificação E partida remota Eu acho que o preto É o melhor Mas o melhor É o prata né Não é o mais bonito Tá aí o vento Deve estar estourando tudo E aí Qual é o melhor Com microfone Sem microfone E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu volto ao modo normal, sem a case, que é esse modo aqui que eu estou usando de novo, né? Forte abraço. Merecia outro vídeo, né? Foi um bom assunto. Qualquer coisa de vida. Aquele vídeo ali da chuva, desembastando vidro, com esse aqui dos microfones, né? Forte abraço. Tchau, tchau, galera. É nóis, tamo junto. Muito obrigado.